Bom dia, galerinha do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais um dia de estudos. Mas primeiramente, vamos agradecer ao nosso Deus. Feche os seus olhinhos, coloque sua mão em posição. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada pelo dom da minha vida. Obrigada pela minha saúde. Obrigada pela minha família. Que o Senhor possa estar conosco nessa manhã, nos abençoando e nos protegendo. Amém! Sangue de Cristo, salvai-nos! Muito bem, turminha! Nós vamos precisar, para a aula de hoje, do nosso livro didático. É esse livro aqui. Você irá colocar em história na página 13. Vamos lá? Colocar em história na página 13. É essa página aqui, crianças. Muito bem! Nós vamos dar continuidade sobre o assunto das famílias. E hoje nós vamos conhecer mais um pouco sobre as histórias das famílias. Tá bom? Diz assim... Você sabia que o seu sobrenome faz parte da história de sua família? Leia este trecho de uma música que fala de nomes e sobrenomes. Mas antes de ler, nós vamos ouvir um trechinho da música de Toquinho. Vamos lá? Todas as coisas têm nome, casa, chanel e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as coisas têm nome, casa, chanel e jardim. Coisas não têm sobrenome, coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Muito bem! Agora a Tia Loísa vai realizar o trecho, a leitura do trecho para você. Diz assim... Todas as coisas têm nome, casa, chanel e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Tem sempre o nome depois do nome. Tem sobrenome também. Muito bem! Observe estas imagens e pinte a imagem do que pode ter sobrenome. Será que Flor tem sobrenome? Não, né gente? Muito bem! Essa pessoa aqui, ela tem sobrenome? Muito bem! Essa pessoa, ela pode sim ter um sobrenome. Você vai fazer o lindo colorido nessa imagem. A janela, ela tem sobrenome? Com certeza que não. Muito bem! Então vamos lá para a próxima página. É a página 14. É essa daqui. A Tia Loísa vai realizar a leitura para você. Preste bastante atenção! Na atualidade, todas as pessoas têm direito a um sobrenome. Contudo, muito tempo atrás, as pessoas só tinham o primeiro nome. Com o passar do tempo, tornou-se necessário diferenciar as pessoas uma das outras. E foi por isso, foram criados os sobrenomes. Por exemplo, o José que havia nascido no campo, era diferente do José que fazia sapatos. Por isso, um José começou a ser chamado de José do Campo. E o outro ficou conhecido como José Sapateiro. Agora nós vamos aqui, olha gente, para a sessão Lápis na Mão. O que será que vai ser sugerido? Vamos descobrir a história do seu sobrenome. Número 1, com a ajuda de um familiar, complete o quadro a seguir com os dados a respeito de pessoas de sua família. Você vai precisar de 3 familiares seu. Aqui você vai copiar o nome das pessoas. Aqui você vai precisar copiar o sobrenome. E aqui o grau de parentesco. Boa pesquisa! Agora nós vamos para a próxima página. Para essa daqui. A página 15. A questão será a questão número 2. Vou realizar a leitura para você. Diz assim, conte ao professor e aos colegas o que descobriu a respeito do seu sobrenome. Então, turminha, quando nós voltarmos para a nossa sala de aula, nós iremos fazer essa roda de conversa. E aí, a tia Heloísa vai querer saber de toda a história do seu sobrenome. Vamos lá para a questão 3. É essa daqui. Em sua sala de aula, há pessoas com sobrenomes iguais? Se você souber, responda. Sim ou não? Se não souber, espere nós chegarmos na nossa sala de aula que nós vamos descobrir. Tá bom? Cada familiar, cada família tem uma história. A sua família também tem uma. Que é formada por você e pelos seus antepassados. Muito bem. Eu, cidadão. Vamos lá para agora a sessão. Eu, cidadão. Com a ajuda de um adulto, escolha um dos temas a seguir para contar uma história sobre alguém de sua família. Eita, que vai ser legal descobrir. A. Questão A. Diz assim. Escreva o nome do entrevistado. B. Que é essa daqui. Indique com o X a história escolhida. Você pode escolher essas duas histórias aqui. Tá bom? Como era a infância sem internet? É a primeira história que você pode escolher. E a outra história seria essa aqui. Curiosidade sobre sua infância. Tá bom? Escolha uma das duas para fazer essa pesquisa. Número 2. Que é essa questão aqui. Agora, represente com o desenho, em uma folha à parte, a história contada pela pessoa de sua família. Ai, que pesquisa interessante. 3. Conte ao professor e aos colegas o que você desenhou. Então, você vai guardar esse desenho. Quando nós retornarmos à nossa sala de aula, nós iremos fazer uma roda de conversa. Tá bom? A nossa aula termina por aqui. Um beijo e um abraço da Tia Loísa. Um beijo e um abraço da Tia Loísa. O que é isso?